Em um mundo mergulhado em sombras e mistério, surgiu um guerreiro cuja lenda atravessou eras. Seu nome era Metalo, e sua presença impunha respeito e temor. Metalo vestia uma armadura imponente, preta como a noite, adornada com detalhes vermelhos que brilhavam intensamente. Em sua mão, ele brandia uma espada reluzente, refletindo sua determinação, e um escudo robusto que protegia seu corpo e alma. Seus olhos, envoltos em uma aura vermelha, exalavam um poder misterioso que poucos ousavam enfrentar. Antes de cada batalha, Metalo encontrava um momento de solitude em uma floresta densa e enevoada. Diante de uma fogueira, ele afiava meticulosamente a lâmina de sua espada. A luz do fogo refletia em sua armadura, realçando sua figura imponente. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente, penetrando a névoa e anunciando a tensão que antecedia a batalha. Nos momentos de treinamento, Metalo demonstrava uma destreza inigualável. Em um antigo pátio de pedra, cercado por ruínas e vinhas crescidas, ele praticava sua esgrima com movimentos rápidos e precisos. Sua armadura preta e os detalhes vermelhos se misturavam em um borrão de velocidade. Os olhos de Metalo, sempre brilhando em vermelho, refletiam sua disciplina e determinação incansáveis. Em uma noite escura e encantada, Metalo encontrou uma figura mística. Em uma floresta envolta em magia, ele ficou frente a frente com uma feiticeira misteriosa. A aura etérea azul da feiticeira contrastava com a intensa aura vermelha de Metalo, criando uma atmosfera de outro mundo. Com a mão no cabo de sua espada, Metalo estava pronto para qualquer desfecho, sua postura firme e inabalável. O campo de batalha era o palco onde Metalo demonstrava sua verdadeira força. Em uma desolada planície, ele se enfrentava com oponentes formidáveis. Sua armadura preta e os detalhes vermelhos brilhavam contra o céu cinzento e a poeira levantada pela luta. Seus olhos ardiam com uma fúria vermelha, mostrando sua determinação inabalável e sua força descomunal. Mesmo em momentos de contemplação, Metalo carregava o peso de suas conquistas e derrotas. Sentado sozinho na beira de um penhasco ao anoitecer, ele olhava para a vasta paisagem devastada pela guerra. Sua espada repousava ao seu lado, e a luz minguante do dia refletia em sua armadura preta. Seus olhos vermelhos brilhavam suavemente, refletindo um profundo senso de contemplação e o peso de sua jornada.